Música Muito bem, nós estamos aqui no assentamento do PT Costa, onde nesse momento está tendo um recadastramento, recadastramento com as pessoas que vão nos assentar, recadastramento feito pela Secretaria de Assistência Social. Estou conversando aqui com a Nina, a Nina que é do movimento, a Nina que está, é uma das coordenadoras. Nina, como é que está sendo feito esse processo? O processo de cadastramento está sendo realizado com os grupos de coordenadores, naqueles quais cada coordenador tem um total de famílias. Então, são divididos no período da manhã e no período da tarde na quantidade de coordenação. Essas pessoas, quais são os critérios que estão sendo feitos para que as pessoas possam se cadastrar? Todas as pessoas que estão aqui se cadastram? Todos os acampados, eles tendo ou não uma renda familiar, eles têm que se cadastrar. Os critérios que pedem, que o Serviço Social pede, os requisitos, são que sejam de baixa renda, mas mesmo aqueles que estão, que têm baixa renda ou não, que estejam acampados e na luta junto conosco, ele faz o cadastramento. Ele faz o cadastramento até porque quem garante mesmo a terra é quem está resistindo, né? Resistindo na luta, né? Na realidade, a previsão é que vai até quando? Até sexta-feira, porque a gente deu essa semana inteira para a gente fazer os polos, porque está acontecendo com os polos. O polo 1, o polo 2 e o polo 3, o polo 4 e o polo 5, assim como foi dividido. Cada polo tem os seus coordenadores. Esse pessoal que trabalha na fábrica, eles têm um horário especial, já que o horário não é compatível? Quando o horário não é compatível, a gente espera, como o horário começa, me desculpe, como o horário começa às oito da manhã e vai até às quatro da tarde, a gente dá esse tempo a tempo, porque tem gente que trabalha no meio da manhã, da tarde e da noite com o pessoal da fábrica. Então, quem entra de manhã na fábrica, quem sai durante a noite, entra de manhã outra turma. E assim, sucessivamente, vai intercalando os horários. Ok. Nós começamos agora com a Nina, ela é aqui do movimento, e com certeza é importante que a gente tenha também dados técnicos do pessoal da Secretaria da Assistência Social. Nina, obrigado aí pela entrevista. Se quiser dizer mais alguma coisa, nós estamos aqui. Eu espero que todos compareçam com o cadastro, que venham com os documentos irmãos, para que não fiquem faltando. Então, procure saber quem é seu coordenador. Se você não tiver coordenador, me procure, que eu fico sempre no posto do campo de viação. Então, vamos aguardar todos, para que todos possam fazer e ser contemplados. Se Deus quiser, né? Salve. Se você não tiver coordenador, se você não tiver coordenador, se você não tiver coordenador.